Oi pessoal, então eu sou Sheila Ferreira Animania e hoje eu vim dar uma dica pra vocês do programa pra fazer bordados, tá? Pra fazer um bordado para a brother, tá? A minha brother é um 810, né? Então eu recebi essa dica de várias meninas, eu não sabia bordar, não sabia fazer nada, né? Então o pessoal me deu a dica pra me baixar o programa e peguei algumas dicas no YouTube de como fazer bordado, eu ainda não sei direito, né? Mas vou passar a dica pra vocês do programa e como que eu faço os meus bordados, que ainda não são 100%, mas eu tô estudando e vou ficar fera no bordado, tá bom? Tem a Albertina que comprou uma máquina igual a minha e ela, né, pediu algumas dicas assim Então, ó, é o pé designer, tá? É o que eu baixei, o pé designer é só ir lá e colocar Pé designer, ó, soft de bordado, pé designer, você baixa, é gratuito, tá? Aí você vem aqui, né? Vou abrir o pé designer aqui O meu é o 10, tá? Mas tem o 9, tem o 11, né? Eu gosto mais do 9 e do 10, tá? O 10 é melhor, bem melhor Então, aqui, quando abre, ele dá isso aqui, né? Eu vou transformar a bandeira de Santa Catarina Foto, tá? Ó, criar padrões de bordado usando imagem Vou usar imagem Aqui A minha pergunta é se eu quero perfurar automático, né? Ou ponto cruz, ou ponto, né? Aqui me dá mais opções de eu mexer nessa imagem Se eu vir nas outras opções, ela vai transformar com fundo branco, tudo E aqui eu tenho mais opções Nem sempre as imagens dão certa, tá? Tem que pegar uma imagem boa e nem sempre também dá certo, tá? Tem que... é uma forma, que é um jeito de fazer com imagem, tá? Próximo Aqui, geralmente, eu não mexo, tá? Aí vou no próximo Aqui, próximo, né? Eu deixo pra mexer tudo depois Aqui ele tá vendo quantas cores vai precisar Olha Aí você vai vindo aqui, ó Vai tirando as cores que você acha que não vai precisar Ó, se você tirar o amarelo, vai sair ali Ou você deixa tudo, né? Tem cores aqui que não faz diferença ter Ó, essa aqui não faz diferença alguma Né? Essa aqui também não Essa já faz Essa se eu tirar Eu tiro a bandeira toda Então, tem que deixar Vamos ver Ó, essa também faz Essa eu tenho que deixar Vamos deixar essa aqui também É um pontinho ali só Não faz muita diferença Mas vamos deixar Se você quiser deixar todas as linhas Você deixa todas as linhas, né? Aí você vem e deixa Ó, esse verdinho aqui é só isso aqui, ó É só isso aqui, tá vendo? Ó É só isso ali que vai dar Aí você deixa Ou tira Esse aqui Eu nem... Deixa eu ver se dá alguma diferença aqui Ó, não vejo diferença nenhuma Retirando Esse... Essa linha Ó, então a gente vai retirar Vamos ver essa Ó, essa já dá diferença aqui no falcão Ó Tá vendo? Então vamos deixar Vamos ver amarelo Ó, amarelo já vai dar diferença Ali no falcão Tá vendo? Aqui Esse laranja Vai dar Esse amarelo mais forte Né? Também vai dar diferença E o branco Ó O branco vai sair tudo aqui, ó Vai dar uma grande diferença Então a gente tem que deixar o branco Ok, gente? Então é isso aqui que você tem que fazer Então você vai precisar dessas linhas aqui, né? Aí você dá Concluir Aqui você concluiu Agora que a gente vai diminuir Essa bandeira, tá? Agora a gente vai diminuir Vamos visualizar ele sólido Vamos pegar aqui, ó Ó, aqui no cantinho E vamos diminuir assim, ó Ok? Vamos colocar ele aqui na caixa Ok? No tamanho que vocês Quiserem aqui Tamanho do bastidor de vocês, tá? Ó, no meio aqui Aqui eu coloquei o bastidor 10x10, tá? Bastidor pequeno da minha máquina, tá? Então Esse bastidor aqui é o menor Da brother aqui, tá? Aí agora eu vou colocar A minha estampa O meu bordado no tamanho que eu quero Né? Ali em cima Estamos falando de milímetros, né? Então eu vou ver aqui o tamanho Que vai ficar a minha bandeira Eu preciso dela Eu preciso dela na manga, né? Então pode ver aqui Então Vai dar Aqui ela tá 5x5, né? 5x5 50x50 Tá dando ali Mas isso quer dizer que é 5x5 Né? Eu ainda vou diminuir mais Quando você entra Você tem a opção de colocar Qual é a máquina que você tem Então aqui Já tá configurado O tamanho dos meus bastidores, tá bom? Então Essa aqui Eu vou fazer a bandeira Né? De Santa Catarina Aqui por a imagem Ela tá Tá sólido Vamos ver ela em pontos Como vai ficar Ó os pontos que ela vai ter Vamos ver Realista Ó Como vai ficar depois de pronta Como é pra ficar A bandeira depois de pronta Depois dela bordada Ela vai ficar assim Aqui é a quantidade de ponto E aqui Como que ela vai ficar Depois de bordada Agora Eu vou mostrar pra vocês Como que é o andamento da máquina Você vai vir aqui Ó Ela vai começar com esse cinza Né? É como eu disse Gente Eu ainda não sei Bem fazer as matrizes Eu tô Eu tô Aprendendo Mas a forma que eu vou aprendendo Eu vou passando aqui pra vocês Tá? E Vamos aprender juntas Né? Se alguém tiver alguma dica Ih Já deixa aqui embaixo Sheila Ali você usa isso Sheila Você usa isso E eu agradeço Porque eu também tô aprendendo A fazer matriz Porque matriz é cara Né gente? Então eu tô aprendendo A fazer as matrizes Pra mim tá fazendo As minhas roupinhas pet Né? Pra mim tá gravando Meus vídeos das roupinhas pet Então É Eu tô aqui Aprendendo Achei esse programa Né? As primeiras matrizes Vêm na máquina Porém Não me servia muito Né? Então Me deram a dica Desse programa Pra mim fazer Que é um programa fácil Pra aprender Né? Pra fazer Então Me deram a dica Pra mim fazer As matrizes E eu já fiz Várias matrizes Aqui Depois eu vou tá passando Pra vocês Como que eu criei A matriz do peão A matriz do Do futebol De cachorro lá Né? Meu pet Futebol clube Então eu vou tá passando Do marinheiro Vou tá passando Aqui pra vocês Né? Do marinheiro Ainda eu usei Como base Uma imagem Mas não deu certo Então eu fui no córeo Eu fiz a imagem Lá no Fiz lá no córeo Transformei do córeo Pra imagem Né? Conforme eu queria E daí eu trouxe A imagem pra cá Né? E daí eu criei a matriz Mesma coisa eu fiz Com as outras E daí deu certo Olha só Como ela vai fazendo Aqui ela tá mostrando Como que a tua máquina Vai fazer Ok? Como qual é o passo A passo que a tua máquina Vai fazer Ó tá Te mostrando Como que vai fazer Eu me perco Ainda nos tamanhos Aqui tá? Os tamanhos Geralmente eu me perco Aí o que que eu faço? Então o que que eu faço? Eu vou na opção Da máquina Ali né? E faço o caminho Do bordado Eu coloco ali Pra máquina Me mostrar o caminho Do bordado Quando eu coloco O bordado lá Aí a máquina me mostra Eu coloco a peça Tudo ali Arrumo a peça Na entretela Tudo e coloco na máquina E vou ver o caminho Do bordado Aí a máquina faz O caminho do bordado E eu vejo o tamanho Certinho Que ela vai ficar Aí eu consigo Visualizar o tamanho Certinho Que o bordado Vai ficar E se ficou muito pequeno Eu volto para o Aqui o programa E deixar um pouco maior Se ficou Muito grande Eu volto pro programa E deixo ela menor Quando eu faço As matrizes Eu faço ela Sempre em três Em três tamanhos Um daqueles tamanhos Vai dar certo Na minha máquina Um daqueles tamanhos É o tamanho que eu quero Então eu sempre faço Em três tamanhos Tá bom gente? É como eu disse Não tenho prática Não tenho Não sou profissional Na área do bordado Tô aprendendo Tô aprendendo A mexer no programa Não fiz curso Não fiz nada Tô aprendendo Aqui nesse programa Pra mim tudo é novo E resolvi Trazer Né? O que eu tô aprendendo Aqui pra vocês Olha só O passo Que a máquina Vai dar São esses A imagem Se você for Quando você for Fazer de imagem Procura fazer Com imagem Bem nítida Tem vários vídeos Aqui do YouTube Também Que ensinam isso Eu aprendi A manusear Um pouco Que eu sei Esse programa Com vídeos Aqui no YouTube E claro Que também Não passa tudo Daí a gente Tem que correr atrás A gente tem que Aprender A gente tem que Mexer mesmo Né? Tem que mexer mesmo Aqui no programa Tem que ver Tem que ir mexendo Senão você não aprende Né? Querer tudo mastigado Também não dá Né? Aí a gente vai Aprendendo Ninguém nasce sabendo Né? Mas pessoal Já peço Pra vocês aí Deixar o joinha Aí pra mim Né? Deixa o joinha Aí no nosso canal Deixa o joinha Nesse vídeo Deixa o joinha Aí nesse vídeo E compartilha Esse vídeo aí Quem sabe Possa ajudar Mais pessoas Né? Compartilha Esse vídeo E se não é inscrito Nosso canal Se inscreva aí Tá bom? E ative o sininho Aí toda vez Que fizer vídeo novo Vídeo de bordado Né? Ou vídeo de moda pet Você será notificado Tá bom, gente? Então Olha só Esse é o passo Que a máquina vai dar Pra montar O bordado Que eu acabei de fazer Então aqui embaixo Ó Aqui embaixo Vai mostrando Qual linha Que vai Qual linha Que tem que usar Né? Aqui mostra as linhas Ó Agora ela tá na rosa Depois ela vem Pro verde Escuro Então a gente vai usar Branco Amarelo Amarelo Queimado Cinza Né? Vermelho O verde Mato Verde mais claro Um cinza Mais escuro Acinzentado Aqui Um rosa E um verde Bem escuro É isso que a gente Vai usar É as linhas Que a gente Vai usar Pra fazer Esse bordado Aqui Tá bom? O bastidor Dele é aquele Bastidor pequeno De dez por dez É o que eu Quero Né? É o que eu vou usar E aqui Nós estamos Com o bordado Pronto Ok? Primeiro eu vou salvar Ele Vou colocar o meu Pendrive No meu Computador E vou salvar Ele, tá? Vou vir aqui Enviar Enviar Para USB É o meu Pendrive Que tá ali Que é o E Concluído Vamos lá ver Ó, tá aqui Porque sem título, né? Você pode Pôr o título Pra pôr o título Você vem Salvar Como Né? Aqui eu já tenho Uma caixinha de bordado Que é os bordados Que eu fiz Ó, fivela Fivela Meu pet favorito Futebol Clube Unicórnio Também eu fiz Então eu vou No meu computador Tá no E No E Aí eu vou colocar Tá? Bandeira Santa Catarina Vou colocar Um Mas por que um, Sheila? Porque eu vou ainda Diminuir Essa bandeira Agora eu vou mexer Na nossa bandeira Eu seleciono Essa setinha aqui Aqui tá as ferramentas, tá? Ó Que você vai usar, tá? Que é ponto Ponto de entrada E saída, tá? Eu sempre tô Assim, tá? Aí eu venho E seleciono E eu vou Diminuir Mais um pouco Essa bandeira Tá? Ó Vou deixar ela Desse tamanho Ok? Assim E agora Eu vou Salvar Novamente Salvar como Né? Como eu disse Você pode vir aqui direto Bandeira Dois Ok? Eu sei que a bandeira Dois É maior É menor Vou de novo Selecionar E fazer uma Menorzinha Ainda Eu sempre gosto De fazer Três 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 ou quatro Molde, tá? Três ou quatro Molde E esse é o três Então a um É a maior A dois É a menor E a três É a pequenina Ok? Então é isso Gente Né? Você pode vir aqui Tem a opção De vir aqui Enviar direto Pro teu pendrive Né? Se teu pendrive Tá ali Né? E Ficou assim Tá? Então é isso Tá bom? Próximo vídeo Eu vou Mostrar pra vocês Como que eu faço Pra fazer um bordado Do nada Aqui, tá? Pego esses Negocinho aqui E Fazer um aplique Na verdade, né? Aí Eu mostro pra vocês Tá? Como eu disse Eu não tenho experiência Eu não sou bordadeira Comprei minha máquina agora Faz dois meses E quem me acompanha Sabe, né? E no começo Eu não sabia nem O que era A tal de entretela Nenhum deck Colocava a entretela Pra bordar Achava que a entretela Pra costurar E pra bordar Era totalmente diferente E fui pesquisando Fui pedindo ajuda Uma me ajudava De um lado As meninas do meu grupo Onde eu dou aula De costura Moda Pet Me ajudavam Também E eu pesquisei No Youtube Pesquisei em todos os lugares E me passaram Esse programa, né? Pdesigner Que é gratuito Eu vou até deixar O link aqui embaixo Pra você Caso você queira Estar lá E... E me passaram Esse programa E... E as dicas De como usar ele Que é fácil de usar E eu agora Tô usando Tô mexendo nele O tempo que eu tenho Eu tô ali cutucando Mexendo Tô aprendendo a usar ele E resolvi Postar Fazer esse vídeo E postar pra vocês Porque a Albertina Comprou uma máquina dessa Que tá chegando por aí Né, Albertina? E ela me pediu Umas dicas Se era boa E como que fazia as matrizes Se as matrizes Era cara E são caríssimas São caríssimas, né? Então Eu vim Dar uma dica aqui Pra vocês fazerem Tá bom? Beijinhos pra vocês Que torcem por mim Espero ter ajudado Beijo Tchau, tchau Tchau